Nós estamos aqui com a autora do livro, a mulher que todo homem quer, e ela vai estar com a gente aí dia 28 desse mês, 28 de setembro, sábado, às 18 horas, ela vai estar autografando o livro um pouquinho antes, né? De 4 às 5 e 15, por aí, se você chegar depois, não vai dar, porque ela tem que se preparar, porque ela vai fazer a reunião do Godlywood desse mês, né Núbia? É um prazer e uma responsabilidade muito grande. Vai ser ótimo, a gente quer muito. Tenho certeza, porque antes de tudo, Deus tem um compromisso com as pessoas que vão comparecer ali, e Ele vai falar com você, Ele vai trazer uma renovação, uma restauração, uma cura, uma direção para a sua vida. Certamente, baseado na palavra, né? É a palavra de Deus que dirige. E também a questão da mulher que todo homem quer, né? Você vai falar sobre esse assunto, né? Olha, nós vamos dar um voo panorâmico, assim, de drone em cima do livro, e depois a gente vai descer e falar de uma mulher em especial, porque o objetivo do livro, Cris, é dar uma ferramenta, a ferramenta da fé, o poder do autoconhecimento para a mulher, para que ela possa vencer as suas debilidades, porque eu sei que muitas mulheres tentam criar conexões, conectividade com outras pessoas, tentam chamar atenção, mas elas acabam fracassando nos seus relacionamentos, fracassando na sua vida interior, elas se sentem frustradas até consigo mesmas, mas através das personagens que nós escolhemos ali a dedo, porque nós temos na Bíblia mais de centenas, mais de setecentas personagens mulheres, mulheres para contar histórias e ilustrar, mas nós escolhemos apenas doze, e essas doze têm biografias com relatos muito parecidos com os problemas que nós vivemos hoje. Nós vamos trazer histórias de milhares de anos atrás, e você vai ver que elas são atuais. Eu, quando estava escrevendo o livro, em muitos momentos eu pensei, poxa, mas como isso parece comigo? Como me inspira a decisão que essa mulher tomou e até mesmo os erros que elas cometeram? Então, eu tenho certeza que também vai te abençoar. Vai ser um prazer estar ali dia 28. É, e você que gosta de assistir a meditação da palavra, esse livro é uma meditação sobre a palavra de Deus. Então, não é um livro baseado no que a Núbia acha, o que a Núbia experimentou, o que ela estudou, pesquisou, como você vê aí vários livros de autoajuda, em que a pessoa pesquisou e fez toda uma pesquisa sobre um assunto. Não, esse livro é baseado na Bíblia, na palavra de Deus, baseado nas mulheres da palavra de Deus. É uma meditação. E você que é uma mulher de Deus, gosta disso, né? Porque eu gosto, né? E a pessoa que não gosta de meditar a palavra de Deus, ela infelizmente perde muito, né, Núbia? É uma pessoa que gosta só de ouvir, né, outras pessoas falarem, né, pregações. Ela não tira pra ela, ela terceiriza muito a palavra de Deus. Então, o livro, ele vai trazer essas mulheres mais próximas de você. Como nós fazemos nas meditações, a gente pega ali o versículo bíblico, fala daquilo na nossa realidade e ajuda tantas pessoas. Então, esse livro aí já é um sucesso e você que não gosta de ler, você deveria ir contra o seu desejo e ler. Porque muitas pessoas no passado gostariam muito de saber ler. Elas dependiam de outras pessoas para lerem pra elas. Hoje, você lê, você sabe ler, né? Por exemplo, Raab, ela não devia saber ler, né? Esther não devia saber ler. Muitas mulheres da Bíblia, elas não sabiam ler. Porque não tinham essa oportunidade, não tiveram essa oportunidade. Você sabe. Então, quando você fala assim, ah, eu não gosto de ler. Puxa, né? Você tem acesso a palavras de Deus. Sabe? Então, as pessoas às vezes perdem oportunidades preciosas com Deus por causa de jeitos, né? Manias. Ah, eu não gosto de ler. Não, por que você não gosta de ler? Porque você talvez leu lá um livro na sua infância, ruinzinho, né? Na escola lá no Brasil, né? É, fez uma experiência ruim com a literatura. A gente realmente, eu lembro de livros assim que não dava pra entender nada. Mas esse livro, ele é didático, ele é um livro que vai te ajudar a entender as mulheres. E você, vai entender você melhor. É uma escrita fácil, leve. E olha, ler é uma ferramenta para o crescimento. É impossível você crescer como cristão, como mulher de Deus, se você não ler. Nós somos o povo do livro. Deus deixou um livro. Não, e a gente hoje pode ler, né? Abraão, imagina Abraão, pai da fé. Ele nunca teve um livro, ele nunca teve uma reunião para assistir, ele nunca teve uma live. Ele foi dirigido pela voz de Deus que surgia em alguns momentos da vida. Às vezes passavam-se anos. Nós temos a oportunidade de ter essa chuva, como foi falado hoje na meditação, caindo sobre nós todo o tempo. Então, seja uma boa terra e absorva essa grande oportunidade de aprender através da literatura que a igreja tem, uma literatura excelente, através dos cultos, da reunião do autoajuda. Não perca essas oportunidades. Então, sábado, dia 28 de setembro, às 18 horas, temos o Salomão e em todas as igrejas Universal do Rei de Deus aí no Brasil. E vai ser transmitido também pelo Intervídeo. E se você quiser um autógrafo com a nossa autora querida aqui, às 4 horas, a partir das 4 horas, até umas 5 e 15 por aí, você vai poder ter lá no cenáculo. Tá bom? Até lá, hein? Até lá. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.